É por isso que você tem que se aceitar, você tem que pegar seu espelho, olhar pra ele, pro seu reflexo. Gente, Dereck, meu Deus, que bicho é esse? É uma experiência, então, gente, o que eu me arrependo é de ter falado pra vocês antes, porque vocês me colocaram tanto medo, mais tanto medo, porque eu fiquei apavorada. Falaram que teve uma mulher que morreu porque ela arrancou o cílio. Gente, eu não dormi na noite anterior, não, tá? Tô feliz. Mesmo a você é sincera, eu acho que isso é muito relativo. Eu acho que vai muito em conta da forma como o profissional faz, a sua sanidade mental, a forma como o seu dente tá posicionado. Eu tava muito nervosa, eu passei a mão assim na bunda. Meu Deus, caguei a dor da hora do procedimento. Gente, seguinte, não é mentira. Eu não senti dor nenhuma, nenhuma. Gente, até hoje eu tô chocada que eu não senti dor nenhuma. Eu só costumo deixar com picada e tal, ele colocou anestesia. Não tenho problema com a agulha. Eu tava muito nervosa porque eu tinha um cílio que ele tava tipo torto, gente. Eu não sei, um dente torto, não é um dente reto, não. Eu não tinha um dente torto. Eu tava muito nervosa por causa dele. Aí o doutor, ele fez toda a anestesia lá. Gente, ô, Glória! Tô muito nervosa antes, gente. Vocês não têm noção. Tava muito assim, louca. Quero comer bal. Mas, gente, eu tava muito apavorada. A bosta gelou. Era gostoso. Menina, bora com isso. Minha mãe tá me assistindo, louca. Acabei de ser louca, louca. Mesmo com anestesia, sentiu alguma dor ou desconforto pra retirar a gente? Seguinte. Eu achei normal. É como se ele pegasse o maxilar e espocasse dentro do crânio. Tô brincando! Tem sim, não vou ser hipócrita, dizer que tem uma pressão porque ele precisa segurar o dente com a maquinazinha. Mas, pra mim, foi de boa, entendeu? Mas, eu acho que vai muito do limiar de dor da pessoa. Eu não sei nem o que é limiar. Tô falando limiar pra quê? Menina, é siso de dente. Não é siso de siso de curso, não. Onde foi que tu arrancou o siso? Eu tirei lá da clínica, seu sorriso. Eles já são responsáveis por cuidar do meu sorriso por conta do aparelho também. E tirei o siso com o doutor Rodrigo, maravilhoso. Ele percebeu que eu tava muito nervosa. Ele me acalmou, me tranquilizou. Que profissional, ó. Dez, dez, dez. Muito nervosa, gente. Ô, meu Deus do céu. Mas, graças a Deus, ele me tranquilizou muito. Conforme desenrolada a consulta, eu fui ficando mais calma. Eu fui vendo que eu criei muita coisa na minha cabeça. Mas, foi muito de boa. Ai, gente. Quantos dias de repouso? Trezentos e cinquenta. Tá, gente? Se eu sumia por conta, eu tô de repouso. Se eu passar daqui três anos sem aparecer aqui, eu tô de repouso, tá? É brincando, gente. É o seguinte. Era pra eu estar de repouso, né? Mas eu tenho que trabalhar. Mas... Sério que as pessoas perguntam mesmo. É só dente, gente? Não. Assim, calma aí. Mas, também, siso não é qualquer dente, não. É um dente que você precisa fazer o raio-x. Pra saber como tá a raiz dele, entendeu? Então, devido a muitas pessoas terem relatos ruins, relatos bons, aí guardou os seus, eu tirei os meus e guardei. Ai, gente. É muito feio. Eu guardei. Eu trouxe aqui pra casa os quatro. Gente, é muito feio. Eu queria mostrar pra vocês. Eu vou ter uma vergonha. Ai, eu não sei. Quem me dá um pix aí de três milhões de reais, eu... Eu tenho 27 anos e só nasceu um siso em mim. Devo me preocupar? Gente, não se preocupa, não. Dá graças a Deus aí. Mas é normal se nascer. Se não nascer, eu não sei, né? Eu não sou dentista. Mas... Sei lá o que eu tô falando. O procedimento cirúrgico, já falei. Recuperação. Recuperação, gente... Graças a Deus. Ou mulher sortuda da... Não, não deixa eu enxergar. Mas... Meu rosto inchou suavemente. Não inchou muito. É comum inchar. E não inchou muito o meu. Tô falando normalmente. Minha recuperação tá sendo assim, maravilhosa, gente. Real. Nos primeiros dias só comia coisa gelada. Solvete, açaí, sopa, tudo gelado. Hoje eu comi uma coisa que eu tava desejando muito. Ai, delícia. Homem. A pior parte do procedimento... A minha pior parte foi a minha pressão psicológica que eu criei na minha cabeça. Mas de acordo com a extração, eu fui relaxando e mudando e controlando os meus pensamentos. Pensando em outras coisas. E lá com o negócio assim que vibrava. Eu... Ai, a pessoa ia ser que lá embaixo eu vibrando. Eu pensava isso. Eu me incomodava muito o tiroço só por estarem atrapalhando os outros dentes. Seguinte, gente. Atrapalhava quando eu ficava gripada. Porque meio que, sei lá, que inflamava. Não sei explicar direito. Mas o principal motivo de eu ter tirado os meus cílios é porque eu vou fazer a ortognástica. Daqui um tempinho. Mas eu vou explicar. Quando tiver mais perto da cirurgia ortognástica, eu vou falando mais pra vocês. Sobre o planejamento. Sobre como vai ser a cirurgia e tal. Mas eu tô muito feliz. Eu encontrei assim um médico. É o médico. Ai, gente. Eu tô muito feliz. Vocês não tem noção. Ai, o tempo demorou para a retirada dos quatro cílios. Gente, outra coisa que é muito relativa. Porque o meu foi muito rápido. Muito rápido. Graças a Deus. Eu acho que durou os quatro. Uma hora e meia por aí. Mas é normal, tipo assim, passar duas horas em um dente, sabe? É, tipo assim, muito comum. Então é muito relativo. É, não sei. Estrou os quatro de uma vez. Mulher, assim, eu, conforme a minha vida é muito corrida, eu não queria passar por esse processo de recuperação várias vezes. Então eu queria, tipo assim, é pra passar? Vamos passar tudo lá de uma vez. E foi o que aconteceu. E é o que eu recomendo também. Espero que vocês tenham gostado. Se eu pudesse, eu ficava falando até mais pra vocês. Só que não vai ficar lotado de histórias. Então não vai pular. Mas se vocês quiserem, eu posso falar mais vezes. Fazer uma live no TikTok falando sobre. Porque aqui eu tô bloqueada. Mas eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. E mostrado um pouco da minha... Da minha... Vocês reclamam que eu não postei histórias hoje? Quero que eu... Amo vocês. Amo vocês. Tchau. Tchau.